Olha pro céu, meu amor, pra curtir o São João. 40 anos de história, de cultura e tradição. Nos aquece o coração, nos envolve, nos fascina. A cultura nordestina a todos nós, a vizinha. Campina Grande é rainha da nossa festa junina. Eu tropecei, caí de corpo e alma no desejo de te amar. Graças a Deus, eu sou correspondido nesse amor. Eu te ganhei num pé de serra, se tu não estivesse na terra, eu ia te buscar no céu. Só pra ganhar teu beijo, dê um abraço, então arrocha o bagaço pra gente beber do mel. Amor, esse é o chote da vela... O Brasil foi descoberto pelo Nordeste, não é? E a festa junina é basicamente uma festa rural. E toda a nossa economia começou sendo uma economia agrícola. Quando chegaram os jesuítas aqui, já existia entre os indígenas o costume de festejar a colheta. E, basicamente, a colheta do milho. Então, agregando a festa da colheta, os jesuítas colocaram também a festa em homenagem aos santos. São João e outros santos, como São José, no mês de março. Então, como as pessoas plantavam em março pra colher em junho, aí costumava-se dizer que planta em São José pra colher no São João. Campina Grande, antes da realização do maior São João do mundo, já era uma cidade que se movimentava nos períodos juninos. Nós tínhamos um grande clube aqui em Campina Grande, chamado Clube dos Caçadores, que realizavam grandes bailes juninos, grandes festas juninas, grandes forróis. E existiam já quadrilhas juninas que movimentavam a cidade, tanto no centro quanto nos bairros. Quando foi em 1983, diante de tantas festividades, o prefeito teve a feliz ideia de fazer no coração da cidade um espaço onde se pudesse comemorar o São João todos juntos. Onde as quadrilhas pudessem se apresentar, onde a sociedade pudesse se reunir. Então, a partir daí de 1983, de forma muito simples, foi feito o maior São João do mundo e que numa palhoça já se colocava o maior São João do mundo. Esse evento foi criado pelo então prefeito de Campina Grande, que veio a ser senador da república, o poeta Ronaldo da Cunha Lima. Há 40 anos atrás ele criou este evento. O Parque do Povo surgiu na década de 80, especificamente esse espaço, em 82. O São João de Campina Grande já era uma manifestação natural da cidade de Campina Grande, atrás das manifestações das quadrilhas juninas, dos clubes, que realizavam as comemorações dos festejos juninos. São João, ele iniciou dessa forma, no Palhoção, famoso Palhoção, com essas apresentações, e depois ele foi crescendo, crescendo, até chegar onde a gente chegou hoje. E aqui a gente valorizar não só as ações públicas, mas principalmente também as privadas, de empresários, de pessoas que investiram na cidade. Cada elemento que compõe o Parque do Povo, ele tem um significado, tem uma origem. Se você partir para as palhoças de forró, nós temos uma alusão, por exemplo, ao forró de Zé Bezerra, que era um programa, um atutino que era realizado aqui na cidade de Campina Grande, que retrata a história do forró. A palhoça Zé Lagoas, que é exatamente uma ligação muito forte que tem com o Jax do Pandeiro, com o Rosil Cavalcante, o palco cultural. Quer dizer, cada elemento desse representa uma manifestação, não só histórica e tetônica da cidade, mas uma ligação com a festa. Nós estamos aqui na pirâmide, a partir dessa pirâmide, que se estendeu por essa área de quase 50 mil metros quadrados, onde se realiza essa festa grandiosa, de grandes apresentações, de quadrilhas juninas, de grandes artistas. A que passa no palco principal é o Borramalho, Fagner, o Seu Valença, o que existe mais autêntico da música nordestina. Durante os 30 dias de festa, são mais de um milhão de pessoas que circulam nesse espaço. Nos grandes shows, nos grandes eventos, nós temos aqui a participação de público de 50, 60 mil a cada dia, a cada final de semana. O turista, quando ele vem, ele vem com uma expectativa, né? Então, hoje ele tem a opção, se ele souber pesquisar bem, quiser descobrir bem, ele vai ver uma festa glamourosa, não é? Porque a festa assim se tornou, até para receber o turista, receber bem, não é? Com qualidade, com segurança. Hoje a preocupação é muito grande com a segurança. E isso termina sofisticando, digamos, já não é aquela festa tão popular de antes, que era mais simples, que era mais natural, digamos assim, não é? Só aqui, no Parque do Povo, são cerca de mil pessoas trabalhando na montagem do evento. Então, essa questão de ver o evento como um... o que é que ele faz, o impacto e o que representa o maior São João do mundo para a economia, não só da cidade, mas para o Estado. Com uma festa magnífica, com muita energia, harmonia, alto astral, todo mundo na rua, brincando, curtindo os shows, mas também uma cidade que alia as tradições e a cultura do São João com uma atividade empreendedora, que gera emprego, gera renda, gera oportunidade para o comércio da cidade, os ambulantes, os hotéis, a gastronomia, os restaurantes. É muito bom ver toda essa energia que contagia São João de Campina Grande, é algo nosso, é aqui, é made in Paraíba, e para todo mundo, o melhor São João do mundo. São João, ele surge na concepção da ideia de valorizar primeiramente os artistas, os fazedores de cultura e arte da cidade, mas também todos os profissionais envolvidos nessa construção cenográfica. Então, transforma-se a cidade não só num grande arraial, mas é trazer a memória e a história da tradição cultural dela. O São João hoje tem a capacidade de mobilizar mais do que o próprio período de Natal, que é o período, em todas as partes, onde você tem a força do comércio, a força do mercado, das vendas. São milhões de reais que movimentam a cidade de Campina Grande, e movimentam, não apenas nela, mas ao seu derredor, porque estamos em meio a 40 outras cidades, que terminam tendo, direto ou indiretamente, e se beneficiando dessa alta presença, não apenas do público paraibano, mas dos milhares de cidadãos, como turistas, que vêm de outras regiões, e não há exagero se nós dizemos, porque também é uma afirmação que podemos comprovar, que vêm de outros países. Ela é uma grande experiência, que você pode aproveitar da refeição, do jantar, do ambiente familiar, a um grande show, enfim, aqui a gente consegue, é característica de Campina, une a tradição e a inovação. Então é uma festa grandiosa, que representa esse título de ser o maior do mundo, não é à toa, ela vem exatamente de originário de uma vontade da cidade, que tornou o maior São João do mundo, esse evento que representa hoje, é um grande evento para o nosso país. Os artistas se desenvolveram tanto, se organizaram, que pediram ao prefeito, na época, que construísse um espaço seguro para eles comercializarem suas obras. E foi criada a Vila do Artesão, que é um lugar muito interessante de se visitar, com muitas peças importantes dos nossos artesãos e artistas. Porque assim era tradicionalmente, e os cordelistas faziam isso, desde os tempos mais antigos, Leandro Gomes de Barros, que é o pai do cordel, ele botava ali o tambureto na feira, declamava os cordéis, e então ele vendia esses cordéis. Então eu levo ainda essa marca da tradição, eu adoro o ambiente da feira. Os artesãos que estão diretamente ligados, a confecção do artesanato, está diretamente ligado também às festas juninas. E os nossos artesãos tinham uma dificuldade tremenda, tanto para o fabrico, como também para a comercialização do que eles fabricavam. E eu me comprometi, de poder fazer um local onde eles tanto pudessem fabricar, produzir as suas peças de artesanato, como também vendê-las. E é a vila do artesão que ficou belíssima, bem charmosa, enfim, e graças a Deus, atendendo a muitos comerciantes, artesãos de Campina Grande. Eu costumo dizer também que eu já nasci rimando, porque é uma pessoa que passa a manhã grávida todinha lendo cordel, então eu já nasci nesse universo. E aí em casa, eu cresci escutando poesia, porque a manhã comprava os folhetes, eu ficava encantada com aquelas histórias e a forma, o cordel parece uma música, porque é tudo rimado e é tudo metrificado, então ele tem uma cadência, ele tem um ritmo. Isso me encantava tremendamente. E aí, quando eu tinha sete anos de idade, eu comecei a poetizar, que nem os cordéis que eu ouvia mãe contar. Então, para mim, sabe, o cordel é como uma missão, é a missão de transbordar a nossa cultura para todos os lugares. Nasci em Campina, cidade que emana, o cheiro do milho do seu São João, meu céu, o repente cordel, meu chão, declamo os meus versos, tão cheia de gana, escrevo rimando semana a semana e o som do Nordeste aqui vem me inspirar, o coco chachado, forró para dançar, no acervo da arte que a mente germina e eu digo orgulhosa, eu sou nordestina, cantando galope na beira do mar. O São João faz 40 anos, eu faço 40 anos de carreira também. A nossa história se confunde, porque o São João de Campina Grande, até 83, era um São João como em toda a cidade do Nordeste. Só acontecia no dia 12, que era o dia dos namorados, 23 e 24, dia de São João, 28 e 29, São Pedro. Quando foi em 83, foi criada a marca do maior São João do Mundo e não existia 30 dias de festa. O maior São João do Mundo deu-se por conta dos 30 dias de festa. Em 85, eu fui convidado para fazer a canção um hino para o São João, que não tinha um hino. E nós compomos a capital mundial do forró. Forró em Campina Grande, todo mundo dança, forrózando a noite inteira, o tempo passa e não me cansa. Todo mundo dança, forrózando a noite inteira, o tempo passa e não me cansa. Eu aqui vou cantando para vocês. Meu nome é Raide Melo Bezerra, eu tenho 14 anos. Quando eu comecei a tocar acordeão, foi quando o meu pai, porque minha irmã já tocava violão, daí meu pai perguntou se eu queria aprender também, justamente para tirar eu da tecnologia, essas coisas, para não ficar o dia inteiro no celular, essas coisas. A gente vem de uma família que já tem laços com a arte, né? Meu pai, ele é compositor, cantor. O bisavô de Raide puxava folha de oito baixo. E, para nossa surpresa, Raide veio com o dom de tocar o acordeão. E nada mais do que interessante, a gente também aprendeu a tocar alguma coisa que era para acompanhá-lo, ele nos shows, nas viagens. Aí, quando eu disse que eu queria, um dia ele foi comprar uma capa por violão da minha irmã. Quando eu cheguei lá, eu vi o acordeão, não sabia nem o nome do instrumento, e disse, pai, eu quero esse aqui. O artista popular nordestino, ele vive intensamente o período junino. Mas, como eu falei, a gente sempre tem atividades. Raide está em constante estudos. Raide também faz parte de um grupo folclórico aqui da cidade, chamado Tropeiro de Agorburema. Todos os finais de semana temos ensaio, sempre temos apresentações, viagens. Assim, eu ensaio todo dia, no mínimo duas horas por dia. e treino bastante, que é para quando chegar essa época de São João, ter resistência e tocar muito. Trinta anos atrás, quarenta anos atrás, nós tínhamos poucos sanfoneiros. E eu acho que com esse crescimento, eu vi uma entrevista de Dominguinhos, com essa urbanização do forró, essa coisa que se chama forró estilizado, chamou muita atenção para o jovem atual. E hoje você vê, virou moda tocar sanfona. Então, é uma moda boa. Nós temos hoje em Campina Grande, muitos sanfoneiros que não existiam antes. Agora mesmo eu estou levando a nossa cultura, continuando a nossa cultura, que é o forró. E quando eu crescer, eu quero continuar ainda. No início do Parque do Povo, muitas coisas foram agregadas, relativa à nossa cultura, relativa à nossa forma de viver, nossos hábitos. Então, foi criado dentro do Parque do Povo, o Sítio São João, que era onde contava. Tinha uma igrejinha, tinha casinha, e tinha, inclusive, um lugar onde fazia farinha. E que remetia à Campina, de antes de ser cidade, e antes até de ser vila. E tudo isso foi crescendo tanto, tanto, os artesãos se desenvolveram tanto, o Sítio São João cresceu tanto, que hoje está no espaço, em um bairro aqui perto da cidade. A Vila Sítio São João se insere nesse outro lado, que está em torno do âncora, que é o Parque do Povo, mas mostra a arquitetura rural, mostra os meios de sobrevivência do homem do campo, a sua forma, as suas indústrias, como engenho, casa de farinha, mostra a bodeguinha, o sentimento de religiosidade do povo. Na realidade, o espaço singelo da Vila Sítio São João é uma caminhada histórica que você faz de forma singela pelos primeiros momentos do Brasil descoberto, do Brasil colônia, do Brasil império, do Brasil do segundo império, da República Velha, da República Nova, enfim, após proclamação da República, você encontra vários elementos aqui, nesse espaço, que retrata exatamente o caminho que o Brasil fez para se tornar tão grande. A quadrilha Juninas, ela se prepara o ano inteiro, trabalhando com figurino, com coreografias, com todo um trabalho cênico para que durante o período do mês de junho ele se apresente aqui no Parque do Povo. As quadrilhas gastam milhões, não é? E fazem, elas fazem campanha o ano inteiro, rifas. A gente tenta levantar de todas as formas, porque nem todos os dançarinos têm condições de pagar um figurino. Uma quadrilha como a moleca, na questão de estrutura, ela chega a gastar 200 mil reais em um ano. Então, entre figurino e cenografia. Então, 200 mil reais não tem para pagar. E nem a diretoria também tem esse valor. Então, a gente tenta fazer de tudo para levantar de todas as formas. É rifa mesmo. Nós temos as quadrilhas Juninas, que são tão belíssimas, e que também, além de atrair visualmente, além de trazer a nossa dança, típica do período Junino, também ajuda comercialmente a muitas pessoas que dela dependem. Então, é um momento alto. A gente termina juntando uma coisa à outra. Ou seja, a gente se diverte, a gente valoriza a nossa cultura, nós valorizamos as nossas tradições e, paralelamente, movimentamos a cidade na nossa economia. Desde criancinha, que todo campinense, todo nordestino, ele tem no seu sangue, na sua alma, o amor pelas festas Juninas, o amor pelo São João, pelos santos Juninos. É de nossa cultura, é de nossa essência. Minha relação, ela começa com as quadrilhas Juninas, que é o grande símbolo do nosso São João, as nossas festas Juninas. E eu falo dessa relação porque pequenininha, na escola, todo mundo aqui, Campina Grande, no Nordeste, nós temos a cultura, temos as festas Juninas, tínhamos a época pequenininha dessas quadrilhas Juninas. Essas escolas, elas ensaiam o ano inteiro para mostrar aquele espetáculo cênico que é uma maravilha. Só quem conhece, quem assiste, que vê, nesse espaço aqui, que é a pirâmide, que é o ponto central, onde nós temos as arquibancadas e onde é a apresentação dessas quadrilhas, é uma coisa belíssima, é um espetáculo cênico que o turista fica fascinado em conhecer todo esse trabalho que é realizado durante o ano inteiro. Aqui é um esboço do espetáculo, então no dia nós temos toda uma produção de luz, de efeitos, a roupa, fica mais harmonioso, porque aqui nós temos, apesar das camisas estarem iguais, mas as saias são diferentes, então polui um pouco. Quando você vê no dia, aquela roupinha toda igualzinha, sabe, um figurino perfeito, um marcador incorporando o tema, cada cenário, elemento cenográfico entrando e mostrando o que está contando naquela história, é muito lindo e é uma energia. Além da questão visual, no dia você entende por que a gente fica 24 horas, 24 horas, por que a gente fica com a unha assim, de pintar, de lixar, por que a gente, é... a gente já... só vive quem faz parte, quem está no meio. Paga para estar aqui. Nós estamos com 40 anos do evento, mas isso vem de toda uma trajetória, de todo um trabalho minucioso que foi feito da própria cidade, do envolvimento da cidade, para transformar esse evento grandioso como ele é. Hoje, Campina Grande ostenta ser o maior São João do mundo, há até uma rivalidade, essa luta entre o São João de Caruaru e de Campina Grande. Hoje nós temos as festas juninas proliferadas por todo o país, principalmente no Nordeste, mas esse espaço de marca de maior São João do mundo é um trabalho que foi realizado para promover, para divulgar e transformar esse evento nos principais eventos do país. Ela começou pequena, começou com muita gente trabalhando, teve a determinação, é importante ter a determinação do prefeito, mas o prefeito não faz nada só, então teve muita gente envolvida, muita gente trabalhando nessa festa, muita gente dando todo o seu suor e lutando para que ela fosse um sucesso, então é uma festa mesmo do povo, feita pelo povo. Há um cuidado também para que o evento não fuja das suas características originais, porque é o que o turista quer ver quando chega a Campina Grande, é a cultura, é a valorização do nosso forró, do chote, do chachado, do baião, das quadrilhas juninas, da nossa gastronomia, a referência que a gente tem do Nordeste como evento junino. E isso, Campina Grande tem todo esse cuidado para valorizar cada vez mais e fortalecer esses elementos culturais na preservação e no futuro do evento para não perder suas características. Mesmo que venham gerações, gerações e gerações, eles perpetuam a nossa essência e essas pessoas são fundamentais por isso que a gente faz esse registro aqui, desse cuidado de buscar pegar fotos, pegar a história do São João, manter esse lugar para que as pessoas possam visitar, conhecer por que é que chegamos até aqui, por que é que Campina Grande é o maior São João do mundo, como essa história se fez e eu acho que esse é mais um lugar, mais um espaço que vem para fortalecer o nosso São João. Nós temos outros maravilhosos eventos, mas para quem vivencia essa riqueza, quem gosta, quem festeja, é o nosso evento. Converse com o campinense que vai sentir a sua emoção e o gosto que tem por essa festa e por esse momento. Então, crescemos, mas não perdemos a nossa essência. São João é aquela festa da brincadeira, sabe? É aquele momento da gente ser realmente feliz. Eu acho que é o momento mais feliz da gente do ano, é o São João, que tudo vira festa. Essa festa, para mim, em poucas palavras, representa emoção, saudades e alegria. É uma festa muito bonita. O São João é onde tudo acontece, né? É a alma do nordestino. O São João, ele é a nossa bandeira, é o nosso hino, ele é tudo para a gente. Para mim, é um estado de espírito, né? de nordestinidade apurada. É o Brasil retratado nesse evento, que representa toda essa cultura nordestina, transformando o São João, o maior São João do mundo. Viva os 40 anos dessa festa grandiosa! O São João do meu passado tem uma grande importância, pois marcou com nostalgia as memórias da infância. Do São João de antigamente, guardo tudo em minha mente, cada som, cor e fragrância. Tinha milho em abundância para quem quisesse comprar. Milho para fazer canjica e milho para cozinhar, milho para comer assado, milho para tudo que é lado, para com medo de se acabar. Na hora de preparar o milho para a pão monhada, a família se juntava naquela farra animada e vovó ia ralando, todo mundo se ajudando, netos, primos, filharada. Não dá para esquecer de nada. Canjica e queijo na mesa, o bolo pé de moleque era minha sobremesa. Munguzá e tapioca, bolo de milho e paçoca, nada disso era surpresa. Lá fora, a fogueira acesa, com fagulha irradiada, aquecendo os corações, iluminando a calçada e o chuveirinho na mão, brilhando na imensidão, alegrando a agorizada. Mas menina como eu gostava, quadrilha era bom demais, eu ia com a minha irmã, com meu tio, com os meus pais, no meu vestido xadrez, sem nenhuma timidez, dançava e queria mais. Foram tantos arraiais, em nenhum ano eu perdia. Já fui rainha do milho, adorava a fantasia, como noivinha, aprontei. Bem matuta, me casei, penso num tempo de alegria, toda essa nostalgia me traz sempre emoção, eu me alembro do passado, sei que não volta mais não, mesmo assim não desengano, pois eu sei que todo ano terá um novo São João. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto